Olá galera do Youtube, hoje eu vou fazer para vocês a resenha das toalhinhas umedecidas Baby Scooby Doo. Bem gente, eu vou começar lendo as informações do pacote. Esse aqui é o pacote Leve 100 e pague 90, com 10 toalhinhas grátis. Toalhinhas umedecidas Baby Scooby Doo. Ela é fabricada pela empresa CCM. A toalhinha mede 20cm x 13cm, dermatologicamente testado. Não contém álcool etílico e proteína do leite. Aí atrás, né? Atrás das informações da composição. Aí validade por 24 meses, CCM, o número do saque, né? E o descarte, né? Bem, o pacotinho da toalhinha é esse aqui, né? É de colinha. Já perdeu, né? A colinha aqui, como vocês estão vendo, né? Já não está colando mais, né? Eu achei bem fraquinha essa... Essa parte aqui, né? Do colado. Aí, quando puxa a toalhinha, ó... Vamos ver, né? Dessa vez só veio uma, mas... Deixa eu ver se só veio uma. Não! Tem duas, ó. Veio duas. Acontece muito. De vir mais de uma, né? Quando puxar vem duas ou três toalhinhas, né? Mais a toalhinha. Essa aqui, ó. Ela tem uma textura boa, né? Ela até é grossinha, não é tão fina. Ó, a textura dela eu acho até bem fechadinha, né? Não tanto, mais ou menos. Aí ela estica, né? Pra quem gosta de esticar a toalhinha. O perfume dele, dela, é super agradável, muito cheirosinho mesmo. Só que diminuiu um pouco o perfume, porque como não estava fechando muito bem, vedando, aí ela já tá... O cheirinho indo embora, né? Mas... Ela é molhadinha, né? Ó. Solta uma aguinha aqui, né? Dá pra fazer a limpeza legal do bebê. Né? Bem, gente. Minha opinha. Pra mim, ela está aprovada. Eu gostei dela, apesar de ter esses contras, né? Que a colinha ser fraquinha, né? Mas a gente resolve isso no dia a dia. A gente coloca uma tampinha flip top, cola aqui e dá certo, né? Pra mim não tem problema, mas porque ela foi super baratinha. Essa embalagem com 100, foi 8,90. Super compensou, né? Pela qualidade da toalhinha. O único problema é só essa embalagem mesmo aqui. Não fecha muito bem, né? Que perdeu a colinha fácil, fácil. Mas, em resumo geral, eu gostei da toalhinha, ó. Tem um cheirinho muito bom. E, pra mim, está aprovado. Bem, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta bastante. Deixa aquele like pra mim. Inscreva-me no canal, quem ainda não é inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.